Fala galera, beleza? Aqui em Faleu Ale, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS e galera, resolvi juntar o que temos de mais monstro aqui no Grand Pros, tá? Rei Demônio e Scanner Ultimate, pra eles tentarem fazer o tempo mais rápido nas feras, tá? No Nino e nos Lobos, beleza? Infelizmente no Servo não dá, porque ou é um ou é outro, beleza? Então é isso, vamos começar aqui no Nino. Motei essa comp aqui, coloquei a Meg Eldinha assim, não vou fazer full demons, tá? Realmente eu preciso do dano de morte do Scanner pra poder fazer uma maldade mais rápida, tá? Em relação aos equipamentos, bora lá. Todo mundo já tá aqui dando crítico, padrão, associação dessa forma aqui, beleza? Artefato que eu tô utilizando é esse aqui, lembrando que o Rei Demônio não tem skin, é um barra 6 triste, tá? Sim, ele é isolado, faz parte, é a vida dele, né? E é basicamente isso, bora pro fight. Tranquilo, meus manos, vamos lá. Vou basicamente, qual é a minha ideia, tá? Finalizar a primeira caveira em um turno, a segunda caveira em dois turnos, tá? Pra organizar os cards e dar uma bufadinha com a minha Gelda. E depois, vamos fazer assim, ver o que acontece aqui do nosso Meliudas, tá? E depois, a terceira e a quarta caveira, fazer tudo em um turno só, tá? Bora ver se o RNG nos abençoa e vem os cards legal do Rei Demônio, porque lembrando que vai se destacar, né? E aí, a maldade vai ser feita. Morreu, de boa. Vamos lá. Ah, bora ver, Rei, Rei, Rei. Tá, tá, o Zinha Alha também funciona bem, viu? Foi de bola, o que a gente vai fazer aqui? Rank Up. Rank Up já. Buff da minha Gelda, pá. Bate em área. Junto a Rei Demônio. É isso. E é card de alvo único dele, tá? Vamos lá. Show. Puts, cara, não veio. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Meio que F, meio que F, né? Pô, Rei. Sacanagem, né, Rei? Beleza, dois turnos como foi prometido. Agora, bora embora. Agora, a gente vai embora. Pá, vou focar a minha Gelda. Ahn... Não quero bater com o Rei aqui, não, véi. Pá, pá, bate com esse cano, mexe Rei. Agora, daqui pra frente, meu parceiro, é tudo num turno só, tá? Tudo. Sem exceção. Tchau. Vamos lá. Beleza. RNGzinho deu aquela força, tá? Gostei do RNGzinho. Já sabe, porrada do Rei. Porrada do Scano. Porrada do Scano. E joga fora. Show. Ele recebe debuff aqui ainda, caramba. Ele não vai... Mais do que acreditar, mano. Acabou. Eu acredito que com esses cards a gente consegue fazer a finalização de um turno na próxima caveira, tá? Certeza, cara. Certeza. Eita, mano. Eita, veio mais do que necessário, galera. Mas show. Bora botar, tá? Bora bater com o Rei. Bater com o Scano. E... Cara, melhor. Pá, aí eu ruto com o Rei. Ruto com o Scano. Eita. E meta essa level 3 aqui, tá? Bora ver se mata. 106, tá bom? Mas toma. E tchau, galera. Já era, já era. Mano. E um turninho. Safe do safe. Bora pro segundo andar. Espero que... O Renegade dê aquela força aí pra gente bater recorde de tempo. Vamos, vamos, vamos. Tranquilo, meus manos. Vamos lá. Segundo andar. O que a gente consegue fazer isso aqui em um turno, velho? Não sei. Bora tentar? Bora tentar, não custa nada. Se não for em um turno aqui, a gente vai pelo menos... É... Será que tem... Não, acho que não. Meu Deus, tem força não. Quer dizer. Cala a minha boca, meu filho. Cala. Meu card do Scano eu vou precisar, tá ligado? É, faltou muito pouco. Tá bom. Vou precisar do card do Scano. Meu Deus, que RNG ruim. Tá, basicamente agora eu vou limpar a minha mão toda. E ver se eu pego mais cards do rei, tá? Ajudar muito mais pra frente. Meu Deus, que brutalidade é essa. Bora. Curadinha. Um, dois e três. Pronto, foi de base. Tomara que venha mais uns cards do rei demônico pra ajudar demais, cara, se vier. Ok. Tá, tá bom, tá bom. Tá ruim, não. Buffou. Porrada do rei. Porrada do melee. Porrada da Megelda. Scano finaliza. Ainda fiz a ordem errada, tá? Era pro melhor eu ser... Ser o último. Bater. Conhecendo o Scano, meu parceiro. Eita, mais que deu. Tá ótimo. Ó, finalizou. E o dano de morte finaliza o revive. Perfeito. Agora eu pretendo fazer todas as outras caveiras em um turno só, tá? Vai dar bom, vai dar bom. Já deu bom, na verdade, né? A gente... Não joga, a gente humilha. Vou bater com o rei e vou bater com o melee. Com isso, a gente finaliza. Hum, não sei não. A Megelda bateu. Fraquinha, fraquinha. Melee. Nunca decepciona, você tá doido. Tá, tô com duas ults. Duas ults. Uma deitada do Scano, uma porrada do melee. Ih, acho que já era. Acho que já era, mano. Não. Pelo contrário. Ult do garoto. Ult. Bater com o Scano e depois com o rei. Acabou, tá? No Flife. Não tem essa, mano. Vamos, ó. 7x4. Megeldinha. Dano máximo. Scano. Dano máximo e mais um pouco. E tchau. Dano máximo também. Tranquilo. Vamos lá. Terceiro andar. Bora começar já. Pirme, tá? Vou guardar os cards do rei. Os próximos turnos. Vou começar assim. Infelizmente ele bate muito devagar aqui. No... Sem estar destacado, né, mano? Infelizmente falta força no bicho. Tá, tiramos quase a metade do HP. Tá bom. Vem uma deitada. Seria melhor. A gente não finaliza, infelizmente. Sem três turnos. Eu acho, né? Só se o melhor de mim tá muito. Eu tenho certeza. Pode tentar, né? Se ele imitar, meu parceiro. Aí é nóis. Curou. Bonito. Foi bonito. Bora aí, bora aí. Sem estar destacado é uma tristeza. Vai. Pegaça. Faltou força ainda. Faltou... Um tiquinho. Tá bom, tá bom. Bora continuar. Beleza. Nos próximos turnos a gente tem que fazer tudo em um turno só pra poder valer a pena, cara. Faltou. Faltou. Tá bom. Beleza. Vai destacar agora o cara. Acho que vou jogar fora isso aqui. Joga fora também. Joga fora. Joga fora melhor. Tá, nossa. Só tem card bom na mão, né, cara? Falei no card do rei demoniola crítica da midcap. Tentar segurar o level 3. Nossa senhora boa. Boa, gostei. Gostei do que eu vi. Vamos lá. Vai ser pá. Pá. Melhor eu volto. Bora. Quero levar no turno isso aqui, cara. Bora, demônio. Mita, cara. Ih, bateu um pouco, hein. Será que dá? Já gostei. Mais cano. É, pronto. Vai ser um turno tranquilo. Tchau. Tá, os cards também estão legais ainda. Duas UTs. Eita, meu parceiro. Vai dar bom, viu? Show, show. Vou botar com o rei aqui. Vou botar com os cano. Porrada do melhor desse... Cara, acho que vai ser necessário a dedada, eu acho. Ah, sim. Bateu muito devagar essa UTs. 1 barra 6 triste é complicado, né? Pelo menos debufou. Eu não quero nem saber, mano. Vamos lá. Pô, pegou a passiva. Putz, cara. Ih, não sei, não sei. Tem chance, cara. Tem chance. Bora ver. 1, 2, 3 e melhores. Acho que é isso. Vai, regaça. 3, 3, 7. Ah, vai faltar um pouquinho, galera. Que isso, mano. Quase. Se tivesse vindo uma rei emigia, um chiquinho melhor. Precisava ser só um card que bate de alvo único do Melian, mano. Mas, enfim, cara. Eu, basicamente, curti muito essa comp. Funciona muito bem. Obviamente, se você der sorte no RNG, vai funcionar absurdamente bem sempre, né? Porque, não tenho o que falar, cara. Scano, Rei Demônio é o que nós temos de mais bruto atualmente, tá? Eu tentei deixar o time aí meio a meio, né? Coloquei o Meli também, o Meli Dark. Bora ver a maldade. Tchau. E é isso. Aqui no Ninho, já era, tá? Não sei se é o time mais rápido, mas é um dos, tá? Agora, bora pros Lobos. Ver se a gente consegue trazer esse bom desempenho também. E beleza, meus manos. Aqui nos Lobos, tá? Vou olhar aqui pra vocês. Equipamentos. Todo mundo de ataque e dano crítico, menos a Tonac, tá? De ataque e resistência de crítico, tá? Como vocês podem ver aqui. Beleza? E associações dessa forma aqui, tá? E é basicamente isso. Bora meter o louco aqui. É um pouco diferente. Gente, o Rei Demônio vai estar na sua própria brutalidade, tá? Sem Demônios pra auxiliar. Bora ver se vai dar bom ou não. Tranquilo, manos. Bora ver se ele é realmente um monstro, tá? Se dá pra fazer em um turno aqui. Eu acho que não, tá? Então, eu vou... Eu vou padrãozinho. Em dois turnos é padrão, tá? Primeiro andar dos Lobos ali. Tem dois turnos, mais ou menos. Pra fazer de boa. Um Rei só vai começar a jogar quando se destacar, né? Então, já sabe. Bora ver se a gente consegue juntar a Brutalidade do Rei Demônio com a Brutalidade do Escanor. Putz, demos azar no RNG do Rei. A sorte no RNG dele, cara, tem que vir vários cards, tá ligado? E aí ele consegue resolver as coisas bem tranquilamente, solo. Basicamente aí. Só com seus próprios cards na Brutalidade, né? Vamos lá. E é simples, pá. Ah, vai ter Frey. Frey. E vou... Frey. Ah, foi Frey. Pá. Fechou. Já o era. Bom, se você... Como eu vim com Frey, né? Se você só utiliza o seu Frey e for legalzinho, aí... Três barras seis pra cima, já vai fazer uma diferença absurda, né, meus irmãos? Bora testar aqui o Rei. Ut. E... Ut da tona. Vai, garoto. Bateu bem, tá? Bateu bem. Bora ver o Single. É aí, galera. Vai dar bom esse combo, cara. Vai dar bom esse combo demais, velho. Não tem como dar ruim, mano. Não tem, cara. Tchau. Pronto, o guardador utilizou três cards aí junto com o ult do Frey. E agora, já sabe, eu vou botar com o Rei pra diminuir a defesa da galera. Tá, ult do Scano. E acabou já aqui, já acabou. Bora pro próximo. Será que leva? Ah, não. Faltou um pouco, né, querendo ou não. É um barra seis. E sem demônios do lado, né? Então... É... Aceitável. Show. Primeiro andar foi... Muito bom. Tranquilo, meus manos. Vamos lá. Segundo andar. Bom, aqui já dá uma mudadinha. A gente bate vermelho no lobo preto. A roxa no lobo pá. Aí a gente vem aqui... Não, não. Ô, no bici. Assim. Acho que eu não vou rebater na maldade. Aí depois a gente vai... Bora ver o RNG, se vai nos abençoar. Show. Bora ver o RNG. Ah, foi legal. Tem que tu prestar atenção no autonomia de vocês, tá, galera? Não esqueçam... De... De jogar a pedela, tá? Com a ult quando você... Vamos lá. Bora finalizar esse danado agora. Porrada do Scano. Porrada do Rei. Prey. Prey. Tchau, bó. Vai ser legal agora pra gente dar uma testada, tá? A gente vai chegar lá sem a ult do Frey. Beleza? Então, bora ver se... Só os cards do Rei bufado. E mais alguns cards de... Ô, veio o card do Scano. Bora ver se vai dar bom, tá? Curioso. Tranquilo, meus manos. Bora lá testar aqui esse Rei. Se o bicho é realmente bolado ou não, tá? Será que se eu bater com o Scano e o Scano a gente finaliza, velho? Será? Ou precisaria da ult do Scano? Bora testar? Pode testar, velho. Tá, o Rei bateu bem. 200 mil de quebrada. Tá. Tirar metade do HP. Acho que o Novo fizer o mesmo já era. É nóis. Já era, meu parceiro. Ah, e aí me atornar de novo. Tadinha. Eu nem tô jogando com ela. Tudo bem. Vamos lá. Calma, menina atornar. Calma. Vamos lá. Ult 3 cards desgramado, ó. Queda. 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 Minha ult não, desgramado. Tá bom, tá bom. Bom, tem que encher o card dessa tonar, velho. Não tem problema de correr, tá? E vou... Uma porradinha que eu corri. Beleza, tá? Por favor, não dá em algo único, não. Isso, boa. Só pra encher o HP dela, tá ligado? E se não, mano, chegar lá na próxima vida, lá só o pó da rabiola e essa vem pra gente. Pronto, aí acabou já. Ó, tive que demorar um pouco mais pelos mesmos vacílios, tá? Que eu quero tanto testar o Rei Demônio e o Scan, opa, que eu nem me preocupo com ela tonar, tadinha. O bichinho fica aí sempre com pouco HP, tadinha. Tranquilo, meus irmãos, terceiro andar. Vamos lá. Ó, o bicho vai bater duas vezes, três vezes. Agora eu começo a padrãozinho. Vou dar uma mudadinha, né? Espero que o rei de G venha legal, que a gente consiga finalizar aqui em dois turnos, eu acredito, tá? Só, na verdade, legal é vir mais uma deitada dos canôs. Se vir mais uma, aí a gente consegue. Aí faz os combos com o rei. Lembrando que o rei só vai ficar forte no terceiro turno, tá? Então, dá pra depender muito no próximo turno dele. Infelizmente. Veio, tá. Agora ele tem possibilidade. Se a gente não finalizar, vai ficar muito próximo de finalizar, sabe? Acho que o boy vai bater no meu... Acho que eu não sabia. É, imaginei. O personagem tinha menos HP quando chegou aqui. Tudo bem. Vamos lá, bora tentar, né? Não custa nada pra tentar. Bate aqui. E... Frey. Frey. Não sei se mata, velho. Aí tentaremos, né? Vamos ver? Hum, bateu pouco. Será que acho que não é tão monstro assim? Bateu... Ah, não. Não vai não. Frey é muito mocinha. Tipo... Ah, falei, ó. Fraco, fraco. Faltar ódio no coração dele. Talvez se tiver relíquia, né? É bufar. Vou dar mais uma tapa aí. Tá tranquilo. A gente finaliza e vai embora. Eita, veio pro rei agora. O boy tá doido. O boy tá doido. Agora o bicho tá estacado. E agora? Pá. Pra fora. Bota isso aqui só pra ter certeza, tá? Tchau. Boa. Tá. Chegamos com todas as ults. Tranquilo, meus irmãos. Vambora de... Pá. Pá. Tá com frey. Pra fora. Legal. Legal. E aí? 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 Bom, vamos lá. Tô com a ult do Scano e do nosso reizão. Bora ver se o ninja deu uma... Tá, pô. Deu demais, velho. Muito bom, muito bom mesmo. Vai ser porrada do rei, ult do Scano, rei e rei, tá? Por isso a gente leva o lobo preto e já deixa o lobo branco errar com... Tristinho que a gente tirou a parça dele, né? 283. De novo. 383 de novo. Mas ele leveu 1, meu parceiro. Bom, acabou. Acabou? E é isso, cara. Eu gostei muito desse combo, tá? É muito bruto. Eu acho que é um dos times mais rápidos, beleza? Se você ainda der sorte no RNG no sentido de vim... Vim card do rei demônio, vim card do Scano, mano... Acabou, cara. É muito destrutivo esse time, tá ligado? Porque mesmo sem demônios, o rei demônio é muito forte. Muito forte, meu. Deixa o cardzinho level 1 dele tirando quase 300k, velho. E tchau, pai. Pera. É isso. Lembrando, bichinho triste, 1 barra 6, 100 skins. Imagina ele fushkins, tá? É isso, meus manos. Não tem muito o que falar. Eu curti muito essa comp. Só serve pro ninho e pros lobos. Pro servo, infelizmente, não dá pra você fazer o combo monstro de Scano e rei demônio. Infelizmente, galera. Seria muito da hora, né? Mas fazer o quê, né? Muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Me diz o que você achou. Achou mais ou menos? Achou legal? Enfim. Eu, particularmente, curti muito, tá? Mas eu acho, eu só acho, perde um pouquinho pra time de Tir com Freya, tá? Só um pouquinho, assim. Tem que dar uma testada. Mas se depender de uma RNG, por exemplo, se der muito bom na RNG do Rei Demônio e do Scano, cara, acredito que é superior, tá? Mas se depender de uma RNG é meio osso, né? Enfim. Deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado. Um abraço. E até o próximo vídeo. Fui!